Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Milena, eu tenho 21 anos, moro em Minas Gerais. Eu toco violino desde 2011. Conheci o Ricardo pelo YouTube, tem uns dois anos, e desde então eu venho seguindo ele, seguindo as dicas lá, que por sinal foram muito boas e que me despertaram o sonho de ter aulas presenciais com ele. E isso foi possível através do curso que eu descobri no final do ano passado, e aí eu comprei o curso e lá as aulas são muito bem explicativas. Ele tem todo um suporte por trás das aulas, cada aula a gente tem o direito de postar um vídeo por semana pra ter o feedback pessoal dele, do Ricardo, e ele dá toda atenção, presta atenção em todos os detalhes, ajuda no que é preciso. E assim, eu tô muito satisfeita com o curso, indico pra todas as minhas amigas que tocam violino, e tenho sentido uma melhora muito grande nos meus estudos, porque no curso ele ensina o porquê da técnica, ele ensina o mecanismo por trás da técnica, e eu acho que é isso que traz a excelência pro curso. Porque é possível entender e perceber como chegar no resultado esperado, que eu creio que é a perfeição, ou pelo menos perto dela, dá o melhor de si, né? Eu tô com violina há sete anos, mas eu quis fazer o curso desde o início, pra realmente ter uma base reforçada. Então é isso pessoal, obrigada, eu espero que vocês gostem do curso. E aí E aí E aí Obrigado.